A repórter Fernanda Zevedo esteve há pouco no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e tem mais informações sobre essa decisão do Supremo. Para repercutir a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós estamos aqui com a Eliana Passarelli, que é assessora de comunicação-chefe do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Eliana, havia a mesma expectativa de que muitos eleitores não fossem conseguir votar por falta do título? Sim, havia uma grande preocupação da Justiça Eleitoral que houvesse algum prejuízo em relação à participação popular, porque muitos eleitores não têm os documentos. É uma decisão benéfica? Sim, vai beneficiar todo o eleitorado. Agora, então, vamos reforçar. O que o eleitor deve levar no domingo? Então, agora ele tem que levar um documento de identidade com foto. Pode ser a carteira profissional, o RG, a carteira de motorista com foto ou mesmo o certificado de reservista. Ele pode levar o título? Então, ele deve levar o título, se ele possuir, porque tem o número da sessão eleitoral e é importante para ele se localizar dentro da escola, do local de votação. Agora, ele tem que levar também o documento, vai ser imprescindível o documento com foto. Certo, muito obrigada, Eliana. Lembrando que hoje termina a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Hoje também é o último dia para a realização de comícios, debates e campanhas públicas. Até sábado, os candidatos podem realizar campanhas nas ruas com carro de som, das 8 da manhã às 10 da noite. No domingo, o eleitor poderá se manifestar por meio de bótons, bandeiras e adesivos. Desde que seja uma manifestação individual e silenciosa. A boca diurna é crime.